Bem, amigos do canal GB, você sabe, né? Vai lá, plim, se inscreve, entra no canal, números espetaculares, estamos chegando num número que eu quero comemorar muito, hein? Abro esse vídeo dizendo o seguinte, nós vamos fazer um mês de Ayrton Senna, um mês de maio de Ayrton Senna. Dia 1º de maio de 1994, Senna nos deixou, naquele dia trágico na Itália, ele nos deixou fisicamente, né? Mas deixou uma herança muito grande. Mas eu não quero falar só do acidente, claro que eu vou falar do acidente. Nesse primeiro vídeo vai ser assim, sabe como? Ayrton Senna, Paul Galvão Bueno, ou Senna, Paul Galvão. Nós vamos conversar aqui de coisas pessoais, desse ídolo, desse herói do esporte nacional, que nos faz tanta falta, pela amizade que nós desenvolvemos. Mais do que isso, era assim, era como se ele fosse um irmão mais novo. E eu, um irmão mais velho, funcionava pra ele também. Além do acidente fatal, quero trocar ideia com vocês de algumas coisas que só eu sei, ou que vivemos juntos, Senna e eu. Um primeiro vídeo, no segundo, no final desse eu conto o que vai ter no segundo, hein? Então, vamos começar? Então, como é que eu conheci o Ayrton Senna? Grande prêmio da Bélgica, 1982. O Senna corria de Fórmula A, Fórmula 2000, no ano seguinte ele foi pra 3 e depois foi pra Fórmula 1. Nesse ano, ele ganhou 22 corridas em dois campeonatos, no campeonato inglês e no campeonato europeu. Ganhou os campeonatos, o mundo começou a olhar pra ele. Infelizmente, esse dia do primeiro contato, quando eu me conheci, foi um fim de semana trágico também. Foi o fim de semana da morte de Gilles Villeneuve. Um grande piloto da Ferrari, ídolo dos ferraristas, ídolo de todo mundo que gosta de Fórmula 1. Mas, ele ganhou uma corrida, foi pra sala de imprensa, aí se aproximou de mim e falou assim, O senhor é o seu Galvão Bueno? Eu falei, deixando o senhor de lado, sou eu sim. Aí, ele estendeu a mão, diz, eu sou o Ayrton Senna da Silva, muito prazer. Falei, o prazer é meu. Ele disse assim, o senhor vai narrar muitas vitórias minhas na Fórmula 1. Foram 41 vitórias, dessas 41, eu narrei 35 vitórias de Ayrton Senna. Dois anos antes de chegar na Fórmula 1, ele já estava prevendo o que ia acontecer. E foi assim que eu conheci o Ayrton Senna da Silva. Depois, o nome dele mudou. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! Então, realmente, eu fiquei impressionado. O senhor vai narrar muitas vitórias minhas na Fórmula 1. Falei, vou ficar de olho nesse moleque, né? Ele tinha 22 anos, tinha acabado de fazer, de fazer 22 anos. Aí, não é que a amizade tenha começado aí. No ano seguinte, ele estava na Fórmula 3, era tão fantástico o que ele fazia. Berso, automobilismo, Inglaterra e Itália, né? Depois se espalhou pelo mundo, mas forte, começando mesmo, nesses dois países. E um dos principais circuitos do mundo, Silverstone, na Inglaterra. Ele ganhava tanto lá, ele ganhava tanto em tudo que é lugar, que um jornal meteu a manchete. Mais uma vitória de Ayrton Senna em Silverstone. O circuito de Silverstone virou Silverstone, que era o sobrenome dele. E aí, nós tivemos, realmente, os primeiros contatos de bater papo na casa dele. Ele morava perto, ali, no interior da Inglaterra, e fomos jantar. Reginaldo, eu, Senna, tinha mais gente que agora não me lembro exatamente. Fomos jantar, fomos para o restaurante, ele levou para o restaurante. Aí, comeu o macarrão com molho de tomate, que era o que ele mais gostava de comer. Eu também comi, todo mundo comeu. Aí, ele foi fazer um gesto para pagar, eu falei para ele, garoto, segura a onda aí. Segura a onda aí, que eu sei que o começo é muito difícil, custa muito caro. Então, deixa que eu pago essa conta. Depois, depois você paga. Ele falou, obrigado, paga mesmo. Então, paga mesmo. Eu paguei aquela. Depois, ele pagou muito mais contas do que eu. Primeira brincadeira entre nós dois e o primeiro contato mais próximo que nós tivemos. A amizade começou e o que me marcou, porque eu fui conhecendo o jovem Ayrton Senna fora das pistas. Ele, quando começou na Fórmula 1, ele tinha 23 anos, faria 24, logo depois do início, ele foi para a Toleman. E a gente, então, conversava bastante. Tínhamos coisas em comum, o amor pela família, o amor pelo Brasil, o amor pelo esporte. Começou a ficar muito bacana. Mas o que sempre me perguntam é quando foi que eu achei que estava pintando um novo gênio na Fórmula 1, um novo gigante do esporte. Foi no Grande Prêmio de Mônaco, de 1984. Choveu um monte e ele deu um show. Ele passou o Lauda, passou tanta gente famosa, importante, e foi indo para cima da Lamprost. E foi indo para cima da Lamprost, era uma questão de uma ou duas voltas. Ele passaria o Prost e ganharia a primeira corrida dele. A tendência era exatamente essa. E aí pintou um cara, que depois vocês vão ver o que ele fala desse cara. Um francês presidente da FIA, Jean-Marie Ballestre. O cara mandou terminar a corrida para o Prost ganhar, francês como ele. Foi uma surpresa para todo mundo. Mas o que aconteceu? A corrida não teve o número de voltas suficiente para se contar todos os pontos. Mateus dizia que se contava metade dos pontos. Na época, o primeiro lugar eram nove pontos, o segundo lugar seis pontos, o terceiro lugar quatro. Então, o Prost ganhou e recebeu quatro pontos e meio. O Prost perdeu o campeonato no fim do ano por Ike Lauda por meio ponto. Se o Ballestre não mete a mão, o Senna ganhasse a corrida, o Prost em segundo, o Prost teria feito seis pontos e teria conquistado o título de 1984. Pagou o pecado do que o outro fez. Ele não seria tetracampeão, ele seria pentacampeão na Fórmula 1. A carreira foi 161 corridas, 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole position. Era uma coisa absolutamente fantástica. Um gênio. Alguém deve estar dizendo, não vai falar do primeiro de maio de 1994? O dia, há 30 anos, que um acidente levou o nosso menino. Por uma outra dimensão, onde a luz dele brilha intensamente, eu tenho certeza. Me lembro muito bem, e isso ficou guardado na minha cabeça. Na hora da batida, escuta aí o que eu falei. Senna bateu forte! Naquele momento, eu, o Reginaldo Leme, Roberto Cabrini, a equipe, todo mundo ficou paralisado. A batida foi muito forte. Mas, era a minha obrigação contar o que estava acontecendo ali. Começaram procedimentos que mostravam que a coisa era realmente terrível. Porque, uma batida, o Piquet bateu ali naquela curva e confessou depois que ficou um segundo mais lento durante algum tempo. O Berger bateu naquela curva e não morreu queimado, porque o resgate italiano, muito profissional, muito rápido, tirou do carro. E não tiravam o Senna do carro. Demoravam pra tirar. E eu ficava numa esperança de alguma coisa que eu pudesse dizer. E, um momento, ele movimentou a cabeça. E eu disse, Senna se mexeu! Senna mexeu, moveu a cabeça! Hoje, 30 anos depois, pelo que eu conversei no hospital, depois da corrida com o Dr. Cid Watkins, o médico da Fórmula 1, por tudo que aconteceu hoje, eu tenho a certeza de que, ali, ele se foi. O movimento foi o extertor da morte. Ainda tentaram tudo. Fizeram traqueostomia. Fizeram de tudo. Não mostravam o rosto dele, em hipótese alguma. Porque uma barra da suspensão se soltou e entrou. Entre a viseira e o capacete. Pra ver se tivesse batido dois dedos pra cima. Tinha dado uma pancada na cabeça dele. Foi uma fatalidade absurda. Então, eu fiquei ali, num momento muito difícil. E, quando o helicóptero decolou pra ir pro hospital, eu me lembro que eu disse, Vai com Deus, meu amigo. Seja forte. Lute muito. Um país inteiro, um mundo inteiro, tá do seu lado. Vai com Deus, meu amigo. Passado isso, eu tinha que transmitir a corrida. Por duas ou três vezes, eu pedi ao Reginaldo Leme, eles diziam, segura um pouco aí que eu vou lá fora respirar, que eu não tô aguentando. E me lembro que o Alainé e o Círio José, que eram diretores de esporte, eles viram no meu ouvido, dizem, vai, vai firme, firme, vai, aguenta, segue, segue, segue. Eu consegui levar a corrida até o fim, mas eu queria sair dali e ir pro hospital. Pra saber o que tava acontecendo. Roberto Cabrini já estava no hospital. Ele acabou anunciando oficialmente o falecimento do Senna. Eu pedi ao Braguinha, Antônio Carlos Jovem da Braga, mecenas do esporte, banqueiro, um amigo meu querido, amicíssimo do Senna e de tantos outros, muitos atletas, como o Guga, por exemplo, um cara genial. Eu disse, Braguinha, por favor, arruma um helicóptero pra gente ir pro hospital, porque o trânsito é muito grande depois de terminar a corrida. Ele saiu da cabine, voltou e me disse, nós vamos no helicóptero do Berger. O Berger tinha quebrado, já ele tinha falado com o Berger. E o Berger queria ir muito amigo do Ailton. E aquela fila de helicópteros, a gente esperando, não conseguia, o celular não funcionava direito, eu não conseguia falar com o Cabrini, que tava no hospital. O Berger me chamou. Galival, que era como ele falava, Galvão, austríaco. Fiz. Acabou. Então nós fomos no helicóptero, só se ouviu o barulho do motor. Uma única frase, o Braguinha bateu nos meus joelhos. É, Galvão, perdeu a graça. Quando nós chegamos, a Maria Beatriz, a Betise, uma amiga querida, que era assessora de imprensa dele, tava nos esperando no heliponto do hospital, disse, vou levar vocês pra uma sala. E lá nós fomos, Berger, Braguinha, eu, veio o doutor Cid Wotkis. E disse, olha, vocês são os melhores amigos dele aqui na Fórmula 1. Me sinto na obrigação de dizer que ele está morto. Morte cerebral. O coração ainda bate porque ele é muito forte. Pelas leis italianas não posso fazer nada. Mas garanto a vocês que ele não está sofrendo. A morte cerebral já foi e o coração vai parar de bater rapidamente. Eu não posso, disse ele, impedir nenhum de vocês de vê-lo, mas não aconselho. Eu disse, na hora, eu não quero, não vou ver. Quero ficar com a imagem do meu amigo. O Braguinha falou a mesma coisa. O Joseph Weber, que tava junto, tinha me esquecido, que era o cara que cuidava de tudo, a alimentação, preparo físico, de tudo dele lá fora. Os outros também não vão. O Berger disse assim, eu quero entrar. Eu quero ver meu amigo uma última vez. Botaram uma roupa no Berger, ele entrou, só fui vê-lo três dias depois, no funeral no Brasil. Me falta dizer uma coisa. Dona Neide, a Zaza, mãe do Sena, ela me pediu. Eu não quero que meu filho volte como uma bagagem. Eu gostaria demais que Deus permitisse que ele voltasse como ele voltava sempre pro Brasil. num voo da Varig, o Reginaldo, eu, o cônsul do Brasil em Paris, o Botafogo, os amigos diretores da Varig. Foi um trabalho de todo mundo. Conseguimos passar pessoas da executiva pra primeira classe. Ficou vazia a executiva, tirada as cadeiras do meio. Ali foi o caixão do Sena. Jornalistas, amigos que estavam no voo, como o Luiz Roberto, o Lívio Eurico e tantos outros vieram pedir. Pediam a mim. Falei, gente, pode ir lá fazer uma oração? Claro que pode. Teve gente que veio se arrastando pelo chão. E depois a chegada no Brasil, todo o cortejo, o velório. Na quinta-feira antes, ele ia lá perto de Veneza, porque era um lançamento, um acordo que ele tinha feito com uma marca de motocicleta pra trazer pro Brasil. E eu conversando com o Milton, com o pai dele, eu falei, Milton, eu vou um dia antes, eu vou lá nesse lançamento junto com ele, vou lá dar uma força. Falei, tô de brincadeira e fui mesmo. E ali no velório o Milton veio, me abraçou e disse, você disse que ia dar uma força. Muito obrigado, você deu mesmo. Não dá pra trazê-lo de volta. Então agora, 30 anos depois, como mensurar o que foi esse acidente em Ímula? O que aconteceu com a cabeça das pessoas? O Ayrton era a alegria de todos os brasileiros, né? Nas manhãs de domingo, nas madrugadas, de sábado pra domingo, os três títulos dele foram em Suzuka, no Japão, sempre de madrugada no Brasil, porque a corrida do é da tarde no Japão, do é da madrugada no Brasil. Ayrton Senna do Brasil, a vitória de Senna, a vitória do ano, a explosão da remoção de Senna. Mas eu quero ainda falar umas coisinhas sobre aquele fim de semana trágico, terrível. Na sexta, Rubinho escapou por pouco, um acidente muito forte, Rubinho Barrichello. Foi o Ayrton quem não deixava ninguém entrar no hospital, ele pulou o muro do hospital, do circuito, pra trazer pra nós a notícia de que ele tava salvo. No sábado, morreu o Ratzenberger, piloto austríaco. Uma pancada. Esse caiu, o corpo não se mexia. Eu hoje tenho a certeza, a convicção de que ele morreu no carro. Também o colocaram no helicóptero e levaram. Porque, pelas leis italianas, se confirmasse a morte dele na pista, não teria corrida no domingo. E não teria acontecido o acidente fatal do Senna. Os homens da Fórmula 1 têm que carregar esse peso que decidiu pro resto da vida. Da mesma forma que a morte do Senna não foi declarada na pista. Foi declarada depois, porque senão não podia ter corrida. Continuar a corrida, o acidente foi na abertura da sétima volta. Mas vamos lá, continuando com nossas histórias aqui. Ele saiu mais cedo, no sábado, tava revoltado com a história do Ratzenberger, que ele saiu antes do que saía normalmente. Quando eu fui sair do autódromo, a Betise me chamou e me disse, o Frank Williams quer falar com você. Isso é um recado pra aqueles que dizem por aí, não sei de onde tiram, que ele não queria correr, que ele sabia que ia morrer. Essas coisas absurdas que as pessoas tiram não sei de onde. E o Frank Williams, você vai jantar com ele como sempre? Falei, vou. Quem vai sair? Eu disse que era o irmão, o amigo, o aniversário do José Fleber, o Braguinha, eu. Bom, são os amigos dele. Vai fazer bem a ele. Falei, vai sim. Deixa eu ir rápido pra mim contar. Ele falou, não quero mais uma pergunta. Ninguém sabe. Você acha que ele vem correr amanhã? Eu disse, Mr. Williams, se o senhor tem alguma dúvida se ele vem correr, o senhor não conhece o piloto que o senhor contratou. Ele vem correr e vai ganhar. Ele falou, é o que eu mais quero. Mas quando vocês voltaram do jantar, peça pra ele passar do meu quarto, que eu quero trocar umas palavrinhas com ele. Falei, claro que eu peço. Fomos jantar mais silencioso do que o normal, claro, estávamos todos abatidos, com o acidente do Rubinho, com a morte do piloto austríaco. Voltamos, aí ele falou, ah, vocês vão ficar aí tomando um conhaque, tomando um licor? Eu vou dormir. Aí eu falei pra ele, Becão, era o apelido dele, o Beco, Becão, era o apelido de família. E ele botou em mim o apelido de papagaio. Evidentemente, porque falo muito, né? Aí eu falei pra ele, Becão, não esquece que o Frank quer falar com você. Ô, papagaio, precisa repetir, vou lá conversar com ele agora. O que eles falaram, eu nunca soube. No dia seguinte, fomos juntos, como sempre, no mesmo carro pra pista. E aí vem a... Ah, ele não queria correr, ele sabia que ia morrer. Um exemplo. Ele mandou chamar o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, era o inglês. E falou, Julian, se vira, me arruma a bandeira da Áustria, que eu vou carregá-la no carro, vou ganhar a corrida e vou prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que isso define tudo que muita gente fala de besteira sobre esse dia. Eu não consegui trabalhar no domingo de madrugada lá, na noite do Fantástico. O Reginaldo Leme, o Cabrini e o Pedro Bial, que veio do escritório da Inglaterra, ali pra Bolonha. Mas me pediram, foi direto o Roberto Busoni, diretor de programação, amigo querido, falou comigo, Galvão, eu vou te pedir uma coisa, que primeiro, não sei nem se você vai querer continuar narrando corrida de Fórmula 1. Falei, não, vou, vou sim. Eu precisava de um ao vivo seu pra encerrar o Jornal Nacional. Deixa comigo. Foi sofrido. Eu venho, desde domingo, tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. Ele é muito maior do que qualquer frase. Ah, com Deus, meu irmão. Porque você acha que está no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que o seu tempo. Eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. Dois semanas depois, o grande prêmio de Mônaco. Senna era o quê? O rei de Mônaco. Seis vitórias. Não foram sete, porque ele bateu na entrada do túnel uma corrida, que ele queria botar uma volta no Prost. Olha a rivalidade. Aí, no treino da quinta-feira, porque é diferente em Mônaco, se treina quinta e sábado, e corre domingo. No treino da quinta-feira, na saída do túnel, um acidente fortíssimo com o Carl Wenninger. Tentou voltar a correr depois. Ele foi para o TI. Gente, a cabeça foi, não, tudo de novo, não. Teve que largar a Fórmula 1. Mas graças a Deus está vivo. E aí, vamos para a largada. Os organizadores da Fórmula 1, do grande prêmio, fizeram uma bela homenagem. Não teve carro na pole position. Quem fez o melhor tempo largou em segundo. O lugar da pole ficou sem carro e sem piloto. Porque aquele era o lugar do nosso Ayrton Senna. Outra pergunta que eu respondo sempre é se existiu um antes e um depois, né? No meu prazer com o esporte. Claro que imediatamente, depois das primeiras corridas, foram muito difíceis para mim. Mas eu dizia assim, ele vai querer que o Brasil continue apaixonado por Fórmula 1, continue assistindo, que a gente continue trabalhando. Então, o caminho em frente, isso foi em 94, e eu fiz Fórmula 1 até o fim da temporada de 2019. E sou um apaixonado por corridas de Fórmula 1. Sou apaixonado por automobilismo. Sou um piloto frustrado. Dois filhos, Cacá Bueno, multicampeão. Popó Bueno, campeão. Grandes pilotos, com belíssimas carreiras. E assim, e assim seguiu. Mas o narrador continuou fazendo as transmissões. O torcedor passou a torcer por Rubens Barrichello, por Cristian Tipaldi, depois Felipe Massa. Olha, 11 vitórias de Barrichello, 11 vitórias de Felipe Massa, vice-campeão do mundo, os dois, correndo de Ferrari. É que o adversário, o companheiro de equipe era o Schumacher, né? Foi muito bom. Enquanto durou, a Fórmula 1 saiu da Globo, para a temporada de 2020. Eu transmiti até o fim da temporada de 2019. Mas o amigo, eu sinto muita falta do becão. Das molecagens que nós fazíamos. As molecagens, as maldades que ele fazia comigo. E que eu também fazia com ele. Ele, um dia, no aeroporto, em Miami, ele começou a botar cadeado na minha calça. Como é que eu vou passar no rigor dos Estados Unidos, aquela coisa? Mas aquilo apitava. E ele dizia para o policial, deixa ele bacanão. Tô com medo. Deixa ele bacanão, que ele é maluco. Olha a calça dele aí. O que é que ele vai fazer com isso? Uma vez, indo para o Japão, ele e o Bira, os dois devem estar juntos agora. Em algum lugar. Eles pegaram. A gente botava um pijama para dormir, um joguinho para dormir. Eles foram no armário das roupas do avião. Pegaram a minha camisa. Deixaram o punho. Os botões aqui, cortaram aqui. Tinha o botão do punho. E eu tinha que descer daquele jeito. Só que eu estava com um casaco de couro. Ele dizia para o japonês. Deixa ele entrar, não, que ele é maluco. Manda ele tirar o casaco. Manda ele tirar o casaco. Coisas, brincadeiras assim, né? Eu também fiz muitas coisas com ele. Ele tinha uma superstição. Ele usava, enquanto durasse com remendos, a mesma luva. Podia ter quantas luvas quisesse. Quantas luvas novas quisesse. Num dia de grande prêmio de Mônaco, eu estava na casa dele, para o apartamento dele, hospedado lá. Aí antes eu peguei a luva dele, cheia de remendos. Amarrei num fio de nylon. Eu não me lembro agora se o andar dele era o sétimo, você era o dono. Joguei lá de cima, foi para lá no terceiro andar. E está na hora de ir embora. E está na hora de ir. E cadê minhas luvas? Cadê meu pai de luvas? Oh, Becão, pega qualquer uma aí. Você deve ter um armário cheio de luvas. Se não tiver, pega lá na pista. Não, não, não. Cadê minha luva? E começou a ficar angustiado. Começou a ficar angustiado. Eu dei um tempo para a angústia dele. Aí fui para a varanda e gritei, Becão, achei suas luvas. Ele disse, ai, graças a Deus. E foi lá, eu fui recolhendo e ele foi olhando para mim, vendo a maldade que eu tinha feito. Falei, toma aqui. Ele guardou as luvas, chegou na pista, calçou as luvas e ganhou a corrida. E se vocês me perguntarem agora, qual é o seu sentimento 30 anos depois? Que foram 10 anos de Fórmula 1. Foram 10 anos de uma amizade de irmão. Foram 10 anos de momentos de muita alegria. Momentos de alguma tristeza, de vitórias, de derrotas, porque a vida é assim. O esporte nos ensina de que a gente tem que lutar com todas as forças pela vitória, mas tem que entender que algumas derrotas são inevitáveis e que aceitá-las. Então a gente conversava muito sobre isso. Foi uma amizade linda. Gente, o Brasil vivia com Ayrton Senna. Foram 10 anos absolutamente espetaculares. No esporte, por ser uma sequência, tem o Tetra, tem o Peta Campeonato, mas foi uma sequência de 10 anos. Só ficam coisas boas na minha cabeça. Da competitividade, do talento, do gênio, do mau humor, quando não ganhava a corrida. Uma vez eu disse para ele, cara, você vai tirar essa tromba de elefante daqui a quantos dias? Quando não ganhava a corrida ele ficava alegre, mas a tromba de elefante assim, ele riu e falou, é, você tem razão. E nos jantares, nas brincadeiras, que há de andar de jet ski, de andar de barco, fazer maldade com os outros. Na casa dele, Angra dos Reis, tinha um deck de jantar assim no mar. Eu perdi a conta de quantas pessoas de roupa e tudo nós jogamos no mar ali. Desculpa, esbarrei sem querer. Foram anos, então, o meu sentimento, depois de 30 anos, muita saudade. Como eu disse no começo, eu fiz com alguns companheiros da Globo, com o apoio do Milton Guirá, do seu Milton, do Banco Nacional para o Banco Nacional. Nós vamos usar muito essa entrevista exclusiva. Foi em dezembro de 90, 2000, 2010, 2020, tem 34 anos. E ninguém nunca viu. Mas antes de mais nada, deixa eu tocar a boca seca aqui, deixa eu... Vou contar uma historinha. Pegando aqui o Guaraná, vai melhorar muito. Falo muito, né? Por isso que ele botou o apelido do papagaio. Ele era um apaixonado por duas coisas. Por Guaraná e pelos programas da escolinha do professor Raimundo do Chico Anísio. Então, como ele vinha pouco ao Brasil, eu uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, a minha mala era sempre maior que a dos meus companheiros. Porque eu botava o máximo que eu conseguia de Guaraná, Guaraná da Antártica, que era o preferido dele. E videocassete. Tem muita gente jovem assistindo que não sabe nem o que é fita de videocassete. Será que alguém se lembra? Era uma coisa quadrada assim, ó. Era uma coisa quadrada assim. Você enfiava dentro de uma máquina, plugava a máquina na televisão, pra ver o que hoje você pega o seu telefone, vendo o seu telefone. Você pega o seu iPad, você vendo o seu iPad. Então, na mala tinha sempre o Guaraná e tinha as fitas da escolinha do professor Raimundo. Mas voltando nessa entrevista, que nós vamos passar muito mais dela no segundo programa deste mês de Ayrton Senna, no canal GB. Ele disse, olha o que ele falou. Eu gosto de viver perigosamente, fortes emoções. Assim é a vida dos pilotos, de qualquer piloto, de qualquer categoria. A gente começa muito cedo, menos de 10 anos de idade. E cada curva é um risco. E o piloto sabe que pode sofrer um acidente mais sério. Mas aquela adrenalina... Eu tenho certeza que o piloto de corrida é viciado em adrenalina. Vamos contar a historinha. Fim de ano. Ele foi pro Rio. Quando ele ia pro Rio, ele ficava na minha casa. E ele tinha que gravar naquela tarde, dois programas. Do Roberto Carlos, especial do Roberto Carlos. Tava lá numa praia, depois da Barra da Tijuca, depois do Recreio. E depois ele saia de lá e ia gravar o programa com a Xuxa. Ele tinha conhecido na semana anterior. Tava absolutamente encantado. Então nós távamos indo pro programa do Roberto Carlos. Ele dirigindo, eu do lado. Ele fala, cara, eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso. Imagina. Vou gravar com o rei, com o Roberto Carlos. Depois vou gravar com a rainha. Com a rainha dos baixinhos, da Xuxa. Tô nervoso. Meu mundo não é esse. Eu dizia, calma, rapaz. Vai estar tudo bem. Você só tá no especial do Roberto Carlos e no especial da Xuxa. Porque você é o Euton Senna, cara. Você é tão grande quanto eles. E ele fala, mas eu tô... Tô uma coisa aqui no peito. Aí ele começou a acelerar. É uma reta. Não tinha carro nenhum. Não teve perigo nenhum. Mas ele começou a acelerar, 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 acelerar. Era areia de um lado do asfalto e areia do outro lado do asfalto. Acelerar, acelerar, acelerar. Ele vai fazer alguma coisa. Ele daqui a pouco, sabe o que ele fez? Pisou no freio, puxou. Naquela época ainda tinha freio de mão. Pisou no freio, puxou o freio de mão, virou o volante. E a gente saiu. Zum, zum, zum. Pá. O carro caiu inteiro, andando de novo. Ele olhou pra mim e falou. Agora eu tô bem. Ele tomou a dose de adrenalina que ele precisava. Piloto de automóvel é viciado em adrenalina. Daí as fortes emoções. Uma outra parte do documentário, que eu vou me adiantar nesse vídeo, é ele dizendo... Ele ia ganhando tudo, né? Aí começou na Tolema. A corrida que ele ia ganhar em Monaco na chuva, não deixaram. Não era um carro pra ganhar a corrida. Um carro competitivo. Olha o que se passava na cabeça dele. Bom, primeiro de tudo eu vinha muito mal acostumado. Eu tava acostumado a ganhar. Tudo que eu fazia, todas as categorias que eu passei, eu tinha vencido. E eu cheguei na Fórmula 1 e a coisa não era bem assim. Com a Toleman de início, era um carro longe de qualquer possibilidade de vitória. E já no Brasil, no Rio, de Jacareta, agora foi a minha primeira corrida não só de Fórmula 1, como de automóvel no Brasil. E durou poucas voltas o grande prêmio. E eu já percebi que eu tava meio numa fria. É um mundo tão competitivo, o mundo da Fórmula 1. É difícil ter amizade entre os pilotos. Amizade de verdade. Amizade de irmão, amizade de amigo, amigo de verdade. O nosso Senna, o nosso Ayrton, ele teve dois amigões. Thierry Boutsen, piloto belga. A gente viajava junto pra última corrida, parava num resort e ali se divertia. E o Berger, o Gerhard Berger, aquele que fez questão de vê-lo lá no hospital. Que nenhum de nós outros, nós não tivemos coragem. Esses eram amigos mesmo. O Thierry Boutsen era um doce de pessoa. Um doce de pessoa. O Berger, pegado mesmo. Pegado. Que nem o Ayrton Senna. Mas eu diria que entre os pilotos foram os dois amigos que ele fez nos dez anos de Fórmula 1. Ele era muito sério quando tava no trabalho. Ele era tímido quando ele não tinha muito contato, muita amizade com as pessoas. Mas era um divertido e brincalhão com a família e com os amigos. E aí vem a pergunta que não pode faltar. Desafetos. Tem duas coisas. Você tem o adversário na pista, que é o seu concorrente duro. Isso pra mim não é desafeto. Como ele mesmo dizia, ele dizia assim, curva, só tem lugar pra um. E esse lugar é meu. Então, não é desafeto. Eu acho que desafeto. Teve o Prost, em um determinado momento. Mas eles se puxaram tanto um ao outro. Dois pilotos fantásticos. Um fez o outro crescer. E eles se respeitavam como pilotos. Mas em determinado momento, o Ayrton não cumpriu na pista o acerto que tinha feito. Um tentava passar o outro na primeira volta. Eu falei, ele escapou na curva, eu passei. Aí o Prost reclamou com a imprensa francesa. Então, ali começou um desafeto. Fora da pista. Mas depois, no dia, 1º de maio de 94, conseguiram colocar o Prost no box da Williams com fones. E um repórter, acho que francês, conseguiu colocar em contato com o carro do Senna. E aí o repórter falou, Senna, o Prost está aqui no box e quer falar com você. Ayrton disse, ô Alan, eu sinto muito a sua falta. E o Prost respondeu de lá, eu também queria estar aí porque também sinto falta de você. O respeito, a maturidade superou aquele momento que o Prost era um desafeto. Eu acho que desafeto mesmo sobrou para o Nelson Piquet. O Piquet fala, né? Ele fala, 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 fala. Um gênio como piloto. Um gênio. Dos três campeonatos mundiais dele, eu tramiti dois. O bicampeonato dele, o primeiro que eu tramiti na África do Sul, chorei. E depois, ai que época, gente. Piquet campeão do mundo em 87, Ayrton Senna em 88, Ayrton Senna em 90, Ayrton Senna em 91. Cinco anos, quatro títulos de brasileiros. E no outro, um brasileiro vice-campeão. Os pelos brasileiros mandavam. Gênio. Gênio nas pistas do Piquet. Mas às vezes fala algumas coisas que machucam as pessoas. Então, acho que o desafeto acabou sendo realmente Nelson Piquet. Como eu já disse, quando ele não ganhava comida por algum motivo, era uma tromba. Parecia um elefante com aquela tromba. E eu dizia mesmo para ele, vai tirar essa tromba que dia. Mas nos jantares, tinha jantares que eram normais, conversa normal. Mas tinha jantar que ele estava mais pensativo, que ele estava mais preocupado. Eu me lembro de um, nós estávamos jantando. Braguinha estava junto, não me lembro mais quem estaria. E ele, acho que o Gugelmin estava junto também, ele puxou uns papéis e ficou e anotava no outro. E virava e anotava no outro. E virava e não conversava com ninguém. Eu falei para ele, o Becão não deixa de ser mal educado, cara. Está aqui a mesa de jantar, tu fica só lendo essas coisas, fazendo anotação, fala com ninguém. Ele falou para mim, sossega aí, que eu estou trabalhando. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a telemetria dos treinos. Aqui tem tudo. Aqui eu sei em que momento o próstata pisa no freio antes da curva. Eu sei em que momento ele retoma o acelerador. Eu sei em que momento, enquanto sai de potência a saída de curva, nessa curva aqui, nessa curva de alta, nessa curva de baixo. Aqui eu tenho história. E eu já cheguei à conclusão. Já sei. Se ele estiver na minha frente amanhã, eu já sei onde é que eu vou passar ele. E passou. Ainda nas histórias dele, tem um grande prêmio. Um grande prêmio da Europa, em Donington. Nós chegamos mais cedo na Inglaterra, tinha assim uma humildade. Nós fomos jantar no restaurante italiano, conhecido, que é um monte de esportista, muitos artistas. Nós estávamos sentados e o Bernie Eccleston estava sentado na mesa de baixo. O garçom veio e disse, o Mr. Eccleston está convidando vocês para sentar na mesa com ele. Ele falou para mim, e aí, vamos? Eu falei, lógico, né? Isso não é falta de educação. E aí, sempre me dei muitíssimo bem com o Bernie Eccleston. Sempre me dei muitíssimo bem com ele. E ele dava muito valor a nós, a quem ajudou a fazer a Fórmula 1 crescer, pilotos e aqueles da comunicação. Aí fomos lá, sentamos. Uma mesa redonda. Eu me lembro que o Bernie estava sentado aqui. Esse alemão, que ele estava fazendo algum negócio, estava sentado aqui. Eu sentei aqui. E o Ayrton sentou aqui, numa mesa escondida, debaixo da escada. Escondida mesmo, debaixo da escada. Eu estou vendo que o Ayrton está olhando. O Ayrton está olhando. É o Eric Clapton. É o Eric Clapton que está ali. Aí eu de costas falei, o Bernie ouviu. Ele falava alguma coisa de português. Falou, é? Você quer que eu chame ele para jantar com a gente? O Ayrton falou, eu não acredito. Eu não acredito. O Bernie foi lá, o Ayrton se levantou, veio para a mesa. E o Ayrton disse assim, eu não acredito que eu estou jantando com o Ayrton. E na cabeça do Ayrton devia estar passando a mesma coisa. Eu não acredito que eu estou jantando com o Ayrton Senna. Eu comecei a história de jantar com o Ayrton falando do grande prêmio de Donington. Foi a corrida mais fantástica que ele fez na vida. Rubens Barrequelo. Se o carro não quebra no finalzinho, ia chegar em segundo. Na frente do Prost, atrás, só do Ayrton Senna. Teve uma primeira volta, ele não foi bem no treino, largou em quinto, sexto, não sei. Com chuva. E ele saiu passando todo mundo. E passava por dentro, e passava por fora. O Prost, ele passou no curvão, onde a entrada do boxe, o início da reta. Ele passou o Prost. E parava de chuva, ele parava para trocar pneu, ele botava pneu. E parava de novo, voltava, chuva é forte. Na época, não tinha limite de velocidade no pit lane, ali, por dentro dos boxes. E essa coisa da curva, ela era aqui assim. E a entrada do boxe era aqui. Então, se você entrasse no boxe, você percorria um espaço a menos do que fazer na curva. E ele, de repente, entrou no boxe. E eu não tinha aquele negócio de pneu ali, para trocar. Mas, claro, estava todo mundo sentado lá, assistindo a corrida, torcendo por ele. E aquilo... Eu estranhei. E ele passou pelo boxe. Como uma flecha. Eu falei, Reginaldo, olha só a mancada. Deve ter tido um problema na comunicação, no rádio. Querido, ele veio para o boxe, a McLaren não estava pronta. Teve que passar voado ali dentro. Isso foi na transmissão. Reginaldo, é verdade. Foi muito estranho, porque a McLaren não se mexeu, não se moveu. E... Ficou. Ele ganhou a corrida. Essa corrida que eu disse. Essa primeira volta não foi desse planeta. Porque não foi mesmo. Da forma que ele passou na chuva, todo mundo, e completou a primeira volta em primeiro. Largando o repito de novo de quinto ou sexto, não me lembro exatamente. Aí... Comemoração à noite. Festa de inglês é muito chata. Aí vamos num jantar. Estava o Mário Andretti, que foi campeão do mundo, porque o Michael Andretti era parceiro dele. Aí estava o Ron Dennis, o dono. O Mansur Ogé, que nos deixou agora há pouco, era um árabe que criou muitas coisas de controle de cabines, de naves interplanetárias, no dia que eu vou para o espaço, e relógios, e motor, motor da, se não me engano, o Tag Porsche. Então ele era um grande empresário. E era sócio do Ron Dennis. Mas a conversa, botaram lá um negócio para ser uma peça de teatro, para descobrir quem roubou não sei quem, não sei quem. Coisa chata. E era realmente uma coisa chata. E aí eu resolvi falar com ele. Vamos conversar aqui, porque esse negócio está muito chato. Ele falou, também acho. Cara, o que que aconteceu? O Maclaren não te ouviu. Quando você chamou pelo rádio, não tinha ninguém pronto, você passou direto no boxe. Ele riu. O jeito dele. Você é bobo mesmo, né? Você é bobo por quê? Você não viu que a entrada do boxe era antes da curva? Que, entrando pelo boxe, a volta era menor do que fazendo a curva de entrada da reta? Eu passei ali para ver o tempo. Foi a melhor volta da corrida. Sabe por quê? Falei, não. Porque como eu e o Prost estávamos dividindo, cada um na ponta, de acordo com a parada, eu queria saber se eu, passando por dentro do boxe, era mais rápido. E foi. Não precisei usar. Mas já estava na mão. Gênio. Outra coisa, o Senna mudou a história da Fórmula 1 no preparo físico. O Nuno Cobra, que botou o projeto de preparação física dele no Brasil, ele ia para a Angra, que era o refúgio dele, predileto. Ele ia para lá, corria, nadava, fazia musculação. Então, os pilotos não tinham isso na época. Eles não tinham muito isso, não. Não tinha, tinha alguns que tinham até uma barriguinha. Foi muito importante para a resistência, era câmbio manual, o volante da hora que era mais pesado. Ele mudou. Muitos outros começaram. E hoje, a maioria faz esse tipo de preparo físico. O Nuno Cobra foi muito importante nisso. Não a ponto do Nuno, o Nuno às vezes viaja um pouco, dele dizer, ah, se não fosse eu, ele não teria sido campeão. Também não, Nuno. Mas ele mudou. Mudou realmente. Ele me chamava para correr com ele e dizia, ah, mas espera aí, cara. Eu sou dez anos mais velho que você. O seu preparo físico não vai dar, não. Mas a gente jogava sempre, jogava sempre tênis. Eu tive que fazer na minha casa de ano um heliponto. Para ele descer com o helicóptero dele. Ele vinha da casa dele, que era um pouco longe. Descia de helicóptero, na corda de tênis da minha casa. A gente jogava uma partida de tênis. E quando a gente estava fora, no exterior também. Mas eu digo isso, ele vinha, a gente jogava uma partida de tênis, ele batia um papinho com meus filhos, pequenos, que sonhavam já em ser piloto, tomava duas águas de coco, montava o helicóptero e ia embora. Era assim, mas era uma coisa absolutamente deliciosa. Eu devia ter atentado para ele e ter feito uma preparação física melhor. Naquela época eu estava começando, ele estava começando nos anos 30 e eu começando nos anos 40. Eu devia ter seguido. E faço exercício, viu? Hoje, já com 73, me faz falta aquilo. Faço hoje, mas me faz falta aquilo que não fiz e que ele mudou na história da Fórmula 1. Uma outra pergunta que sempre me fazem. Das 41 vitórias do Senna, qual a que você mais gostou de narrar? Uma é difícil. Das 35 vitórias dele que eu narrei, a primeira de Mônaco, que era o primeiro brasileiro a conseguir ganhar em Mônaco. A primeira de Interlagos, em 91, que depois ele ganhou em 93 de novo. Ou a de 88 do primeiro título mundial em Suzuka no Japão. O cara, a gente na época dizia que engasopou. Deu uma engasopada na pole position, ele ficou para trás e completou a volta. Os caras passavam embaixo da gente, assim, de mim, no Reginaldo, com uma velocidade tão louca. Não tinha todos esses computadores que tem hoje, né? Eu tive que contar... Achei que ele tinha passado em 19º. Na verdade, tinha passado em 17º. Bom, achei que era em 17º, tinha passado em 15º. Ele, na entrevista coletiva, também não sabia. Ele olhou para mim e falou, aí, 17º? Virou verdade. Foi passando, 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 passando. Foi nesse dia que ele disse que teve um contato com Deus. Faltava passar o Prost. Aí começou a chover um pouco. A diferença dele na chuva para o Prost era brutal. E ele disse que ele viu a imagem de Deus. Ele sentiu a força que chegou ali para ele. Ele ganhou a corrida e ganhou o primeiro título mundial. Então, eu vou ficar com essa. O grande prêmio do Japão, 88, primeiro título mundial. Escolhe a sua. Uma corrida fantástica. Um título impressionante, porque ele veio de 10º, 6º colocado. Para tirar 17 minutos, nada mais... Brasil! Para fazer a outra passagem, ele abre a viseira e chora corpiosamente no coxique de seu carro, Ayrton Senna. Eu acho até que foi nessa corrida do Japão que eu mudei o nome dele. Ayrton Senna da Silva. Lá vinha ele e eu dizia... Ayrton Senna é a última volta. Vem trazendo na ponta dos dedos. Últimas curvas. Última chinquene. Vai entrar na reta. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Vai ganhar. Vai ser campeão do mundo. Aí vem. Ayrton Senna é o rique o punho. Vibra é a primeira. Ayrton Senna é o Brasil. E o campeão do mundo. E o Ayrton teve também o outro lado. Os carros começaram a ficar muito perigosos. Aquele ano patídico de 94, o corpo dos pilotos estava muito para fora do carro. E ele lutava muito para defender os pilotos, mais segurança para a classe. E isso é importante de valorizar. Lutou muito por isso. E hoje os carros estão muito mais seguros. Absolutamente mais seguros. Infelizmente, em 94 não eram seguros assim. O Ayrton, como todo brasileiro, curtia futebol. Ele era do bando de loucos. Corintiano. Mas não jogava nada. Nessas viagens a gente batia uma bolinha. Ele, quando podia, disse eu vou para o gol. Vou ser goleiro. Na sexta-feira, porque treinava quinta. Ou na quarta, antes do primeiro treino de quinta, tinha um jogo. A Fórmula não era muito mais divertida. Hoje virou business em excesso. Ela era muito mais glamourosa. A presença de... Bom, George Harrison vivia lá. Beatle. Eu o conheci lá. Reginaldo e eu conversamos junto com o Senna, com ele, várias vezes. Michael Douglas vivia lá. Por lá também. Eric Clapton. E atrizes. Atores. Era mais charmosa. E tinha uma coisa que era... Em Mônaco tinha uma pelada, um racha. Tipo, estádio mesmo. Jornalistas contra pilotos. Imagina que coisa ruim que era aquilo. O nível do jogo. E esse dia, eu não sei o que eu tinha. Não joguei. O Reginaldo jogou. E eu fiz a reportagem do lugar dele. E o Ayrton torceu o pé. Tomou uma pancada no pé, sei lá. Porque ele caiu e já corria ali no meio. Para o jogo, para o jogo. Com a câmera, com o microfone. Eu acho que era o Luiz Demetro, nosso baiano, cinegrafista. Põe, Eto, ninguém lhe avisou que a gente fazendo as coisas que não sabe acaba se machucando? Eu não sei jogar futebol mesmo. Fazia muitos anos lá que eu esbarrava numa bola. E chegou aqui e eu não acertava nem de lado nela. E acabei acertando e foi a canela do outro, velho, com o joelho. Falei, quem mandou o senhor se meter a fazer o que não sabe? Ele deu risada. Mas ele era corintiano. Ele me acompanhava, era corintiano. Tinha o amor dele pelo Corinthians. Muita gente já deve ter visto, né? Tem filmes, tem séries, tem documentários sobre a vida do Senna. Então, fala lá de coração aberto, né? Agora vai ter uma série da Netflix. Eu vou ter a honra do Gabriel Luchá. O ator Gabriel Luchá vai fazer o Galvão. Bati uns papos com ele, dando umas dicas na ação. Eu não sei se vai entrar na série, mas ele tá lá, tá lá. E ele falou, me ajuda aí. Como é que eu faço? É muito bacana. O filme do Senna, as pessoas estranham o fato de eu não ter participado com depoimentos. Eu vou explicar e é pela primeira vez. O filme foi idealizado pelo Instituto Ayrton Senna, pela família. Eu os adoro, somos amigos. Estamos sempre fazendo coisas juntos. Claro que eu fui convidado. Mas o filme tava ligado a uma outra rede de televisão. E eu fui, como sempre, pedir autorização na Globo. E a Globo negou. O Reginaldo Glenn foi uma malandro. Quem não pediu nada foi lá e deu os depoimentos dele. Então eu entrei no filme com alguns trechos de narração. Mas sabe, Viviane, Bianca, me desculpem. Eu já falei pra vocês isso. E eu não gostei. De uma coisa. Um filme muito bem feito, muito bacana, emocionante. Ali, tava um Ayrton Senna, um santo. Um cara bonzinho demais. E um grande campeão. Como ele mesmo disse. Na curva só tem lugar pra um, esse um sou eu. Os grandes campeões. Ele, o Prost, o Lauda, Schumacher. Um rem, ninguém é bonzinho na pista, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ali fizeram como se fosse uma coisa assim. Mas eu não pude participar porque a Globo não me deu autorização pra participar. Gostaria muito de ter falado algumas coisas. Eu sou muito grato a Deus porque me deu a oportunidade de fazer as narrações dos grandes momentos do esporte no mundo nos últimos 50 anos. Ter feito três Copas do Mundo como Pelé, como amigo, companheiro, comentarista. Ter acompanhado toda a carreira do Senna. Eu cito os dois porque eu digo sempre, tivemos e temos grandes ídolos no esporte brasileiro. Heróis no esporte brasileiro, Pelé e Ayrton Senna. Então, nesses dez anos, foi muito legal poder ter acompanhado o Senna. E ver aquilo que de melhor existe no esporte numa pessoa. Dedicação, talento, raça e inteligência. Esse era meu amigo Becão. Esse era Ayrton Senna do Brasil. E a musiquinha, hein? Eu tô pra história como a música do Senna, a composição do maestro Eduardo Souza. E um dia o Aloysio Leger, que dirigia as transmissões de Fórmula 1, me chamou, vem aqui na minha sala. Aí me apresentou pro maestro. Escuta isso aqui. Todo mundo sabe a musiquinha, né? Até hoje, quando eu entro em algum lugar que tem que ter música ao vivo, eles tocam isso, em homenagem ao Senna, claro. Mas ele falou, o que você acha da gente colocar em cada vitória brasileira? E eu volto a repetir, as vitórias de uma atrás da outra. Essa era uma época de CNPq. Depois das vitórias dos brasileiros. Eu falei, depois das vitórias dos brasileiros. Não vamos botar como a música da vitória da Fórmula 1. Não, você tem razão. Depois das vitórias dos brasileiros. Ela entrou pra história como a música do Senna. Mas foi tocada pela primeira vez numa vitória do Nelson Piquet. Estamos chegando no finalzinho desse vídeo. Aí eu quero dizer, olha, o próximo é o mês Ayrton Senna. O próximo é mostrar uma entrevista feita em 1990, um documentário que eu produzi, eu apresentei, eu fiz as perguntas. Era para o Banco Nacional, não existe mais, que era o patrocinador dele. Isso não foi exibido. Vocês vão ver coisas fantásticas do Ayrton Senna no próximo vídeo. Mas eu queria falar uma coisinha agora. Adiantando o que ele vai falar no próximo vídeo. Ele vai dar uma dura. O Jean Marry Malestre, que era o presidente da FIA. O grande primeiro de Suzuka, em 89. Ele tinha sido campeão do mundo em 88. E o próximo bateu nele de propósito. A Unicamp fez uma montagem computadorizada para nós. Se ele não batesse no Ayrton, ele estava direto para bater no muro. O regulamento dizia que o carro não podia ficar perigoso. Ele ficou pedindo, empurraram, perdeu a asa, parou no boxe, colocou uma asa nova, voltou. Era o Alessandro Danini, que estava em primeiro, passou. No mesmo lugar onde o próximo bateu nele. Vitória! Ayrton Senna, do Brasil! Ele lá, duas horas depois, desclassificaram o Senna. E aí, com a desclassificação, a decisão não foi para a Austrália. E deram o título de tetracampeão do mundo ali, para o Alain Prost. Estava chegando o título de 89, se o Jamair Ribaleski, antes de morrer, reconheceu que roubou. Já pensou se ele é campeão em 89? Ele foi em 88? Foi em 90? Foi em 91? Ele teria sido... Ele é muito bravo com essa vitória que tiraram dele. Então, ele teria sido campeão em 88, 89, 90 e 91. Talvez não existisse aquele, acabou, acabou, é tetra, é tetra, amassado com o Pelé e com o Arnaldo. Porque o primeiro tetra, eu teria gritado lá, naquela corrida, que eu disse, eu sabia, eu sabia. Que ele deixou o Berger ganhar. Ali, eu teria, certamente, gritado, é tetra, é tetra, Ayrton Senna, do Brasil, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Algumas pessoas passam rápido demais pelo mundo. Ayrton Senna é uma delas, porque ele não sabia fazer diferente. E assim, resolveu passar pelo mundo em uma velocidade que fez a saudade ficar parada em nós. Era o jeito que ele tinha com a gente. No domingo de manhã, ele parava o Brasil inteiro. Milhões de brasileiros e brasileiras ficavam estáticos em frente à TV. Esperando pelo tema da vitória, pela bandeira em suas mãos. Ayrton Senna passou rápido demais. E logo ele, o mais veloz, é quem mais fica parado na memória e no coração. Meu grande amigo, Ayrton Senna, do Brasil.